Ela nunca deixou de ser um partido político, às vezes com mais força, às vezes com menos força. Basta voltar um pouquinho na história e ver o que a mídia fez nos governos Getúlio, no segundo governo Getúlio, o governo democrático, que levou o presidente da república ao suicídio. Basta ver o papel que ela teve na derrubada do presidente João Goulart. Basta ver o apoio político que ela deu ao golpe militar, antes no golpe e depois do golpe. E basta ver o que ela faz agora contra os governos populares do presidente Lula e da presidente Dilma. É uma mídia que tem um compromisso ideológico com as causas mais racionárias existentes na sociedade. Ela é a porta-voz dos grandes grupos, não só nacionais, mas dos grandes grupos econômicos internacionais. Basta ver a campanha que é feita atualmente por jornais como o Financial Times. Portanto, o partido não é um partido nacional, é um partido internacional da mídia. Basta ver o que faz o Financial Times, o Economist, o El País. Jornais que estão todo dia batendo no governo brasileiro, exigindo que o país volte a ser uma província financeira do grande capital internacional. É esse o retrocesso, nesse retrocesso que eles apostam. É esse o papel da mídia, e como no caso brasileiro é uma mídia hegemônica, não há uma mídia alternativa, nós vivemos, infelizmente, numa ditadura de partido único da mídia brasileira.